A partir de agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro Evolução em Dois Mundos. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira. Amigos e irmãos, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, estamos nós dando continuidade ao estudo da obra Evolução em Dois Mundos. E estamos nesse capítulo 15, que tem nos dado, assim, grandes motivos de estudo, de entendimento e até de posicionamento diante das questões que nos afligem na nossa vida. E hoje vamos entrar no subtítulo Parasitismo e Reencarnação. O que será isso, meus amigos? E começa a André Luiz a nos explicar assim. Nas ocorrências dessa ordem, quando a decomposição da vestimenta carnal não basta para consumar o resgate preciso, Vítima e Verdugo se equiparam na mesma gama de sentimentos e pensamentos, caindo além túmulo em dolorosos painéis infernais. Até que a misericórdia divina, por seus agentes vigilantes, após estudo minucioso dos crimes cometidos, pesando atenuantes e agrafantes, promove a reencarnação daquele espírito, que, em primeiro lugar, mereça tal recurso. Então, a gente está vendo, ao longo do tempo, aquelas questões mais resolvidas, o ódio, o amargo, o ressentimento, tudo isso, meus amigos, quando a gente fixa essas questões, não é convocando para a criatura ter, ser sangue de barata, ser bonzinho, não é nada disso, não. E não é para o outro, queridos, é para nós mesmos. Esse mal, essa geração desse mau pensamento, esse mau sentimento, é ruim para nós mesmos. E aí, vem aqueles cânceres, vem aquela... não estou falando que seja sempre assim, não, meus amigos. Mas vem aquelas situações dolorosas que refletem no corpo físico, em função, não, muitas vezes, de um passado, não, de um passado remoto, não, mas, às vezes, de um passado próximo. E a gente começa no que o Evangelho nos fala, no capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos, em que ele fala causas atuais das aflições. Então, nós cremos que a doutrina espírita, ela vai nos ajudando a não criarmos algumas causas atuais das nossas aflições. Quem cede não é bobo, não. Quem cede é inteligente, né? Não é cutucar o mal com a vara, é inteligência. É sinal de preservação, preservação própria e preservação também do nosso próximo. Do ambiente que ele está vivendo. Então, ele está colocando aqui. A criatura ficou com aquela questão resolvida. E aí, um desencarna na frente do outro. Continuam nesse mesmo consórcio, nessa mesma troca, de elementos negativos que estão ali. E aí, a misericórdia divina, ela vai resolver uma grande solução dessa, para esse caso, é a reencarnação. Então, mas mesmo no processo da reencarnação, quem é que vem primeiro? É aquele que, em primeiro lugar, mereça esse recurso. E observamos que sempre vai ficar a lei do merecimento. Por quê, gente? Porque o fato da criatura... E aí, a gente fala assim, ah, então vai ser a vítima. Olha só. O fato da criatura nutrir, muitas vezes, o mau pensamento, o mau sentimento, por uma contrariedade, não quer dizer que ela seja necessariamente mau. Má. Desculpe, má. Eu lembro da Joana de Ângeles, quando ela fala da síndrome da criança mimada. O que é isso? É aquela dificuldade que nós temos em encarar a contrariedade. A criança mimada, não é assim? É contrariada, ela bate o pé, ela grita, ela fica naquele desespero todo. A gente, muitas vezes, tem essa questão que é uma imaturidade espiritual mesmo. Não é maldade, é imaturidade espiritual. Então, eu não consigo aceitar o outro do jeito que ele é. Eu só considero amigo... Olha a questão da criança. Eu só considero amigo aquele que pensa igual a mim, que divide comigo, que compartilha comigo, que pode me oferecer alguma coisa. No momento em que isso cai por terra, a amizade, muitas vezes, é comprometida. Que, na verdade, não é uma amizade, uma conveniência. E aí a pessoa começa a nutrir aquele pensamento e o sentimento que, muitas vezes, se expressam em gestos. Gestos de agressividade, de rejeição, de exclusão. Uma série de questões. Mas não quer dizer que a criatura seja necessariamente má. E, às vezes, até, é interessante, faz parte do currículo daquela alma, naquela encarnação, esse comportamento, que a criatura nem despertou ainda. Que não é algo normal, que não é algo dentro da lei de Deus. É muito mais por ignorância do que pela maldade deliberada. Então, a misericórdia divina vai ver. Quem é que merece, primeiro, aquele recurso? Merece. Pelo mérito. É sempre essa lei do mérito. E a gente pode pensar que a necessidade também entra aí. Quantos de nós, meus amigos, estamos na reencarnação esquecidos de determinadas questões atormentadoras? E a gente reencarna. Lembram muito do amado José Jorge, quando ele falava do reencarnal. Então, a gente pega um corpinho novo. E aí, a gente vai começando, como se estivéssemos escrevendo uma nova história. Estaria adormecido. E, daqui a pouco, novos hábitos são adquiridos através da educação. Convites. A vida vai nos fazendo para a evolução, para o trabalho, para a beleza, que a gente acaba até esquecendo aquela questão antiga. Que vai ser resolvida? Vai ser resolvida, sim. Quando estivermos maduros para tanto. Quando estivermos preparados para aquela questão. E aí, a gente sabe que Deus, a lei de Deus, ela não oferece provas insuperáveis ou insuportáveis. sempre é de acordo com o nosso nível evolutivo. E aí, ele vem e continua a nos explicar assim. E executado o projeto de retorno do beneficiário a regressar do plano espiritual para o plano terrestre, sofre a mulher indicada por seus débitos à gravidez respectiva o assédio de forças obscuras que em muitas ocasiões se lhe implantam no vaso genésico por simbiontes que influenciam o feto em gestação. Estabelecendo-se desde essa hora inicial da nova existência ligações fluídicas através do tecido do corpo em formação pelas quais a entidade reencarnante a partir da infância continua enlaçada ao companheiro ou aos companheiros menos felizes que integram com ela toda uma equipe de almas culpadas em reajuste. A gente já vai vendo aqui que simbionte é relativo ao organismo, a um organismo que faz parte desse processo da simbiose. O que é simbiose? é essa associação dos dois seres de espécie distinta de influência de um sobre o outro ou de ambos entre si e aí nesse caso desencarnaram. Nessa simbiose ambos entre si reencarna um e aí a gente começa a perceber os casos gente de obsessão na gravidez que é alguma coisa que algumas pessoas falam assim ah, mas não é isso não. Vamos começar a pensar. Bem, os dois são dois espíritos numa complicação é numa ligação complicada numa ligação perniciosa. Aí vem um. O outro está ligado no campo da ideia no campo da emoção no campo vibratório e aí ele vai chegando está bem perto ele vai chegando perto porque é esse o processo não, ninguém está falando que é sempre está se colocando aqui uma possibilidade desse acontecimento é uma possibilidade nesses casos seríssimos de vampirismo espiritual. E aí a gente observa que a mãe e quem é a mãe? Quem são os pais? São companheiros também que ou estão ligados diretamente ou indiretamente àquela questão ou necessitam passar por aquela prova ou podem ser até espíritos missionários que se propõem a acolher aquela questão para através de um imenso amor dissolverem aquele foco de ódio. e é nesse momento meus queridos que a recomendação do culto do evangelho no lar que algumas de nossas casas espíritas no trabalho do tratamento espiritual ou da fluidoterapia possuem salas especializadas aí Leandrini tem esse trabalho do passe à gestante em que é dado o passe à gestante ao bebê também a pessoa vai naquele dia na quarta-feira tem o passe depois ela é aconselhada a assistir uma reunião pública que a casa oferece numa reunião pública e ainda o culto do evangelho no lar então vamos perceber a cercadura de amor o ambiente vibratório o ambiente psíquico em torno desse reencarnante vai se estabelecendo de uma forma altamente favorável porque na verdade o bem é a grande força do universo percebemos meus amigos então a gente a partir daí pode ver a questão de um mal estar que não é só o mal estar fisiológico decorrente da gravidez e muitas questões a criatura a mãe que é a médium da vida como diz a nossa meimei ela começa a sentir algumas questões ligadas ao seu psiquismo algumas perturbações algumas perturbações durante esse processo e muitas vezes até após o processo após o nascimento da criança tudo isso em função de que? dessa presença espiritual no seu lar essa presença espiritual junto àquele que vai reencarnar e é muito bonito que em muitas situações o outro vem em muitas situações a gente observa a criança o bebê chorando muito relutando muito para dormir isso é algo muito interessante e aí é claro que a gente pode sugerir no momento de dormir a cantiga de Niná é muito boa mas que essa cantiga de Niná seja envolvida de muito amor não para se ver livre do choro da criança e que se costume isso é um hábito que nós aprendemos a falar um pouquinho acerca de Jesus a contar uma historinha de Jesus naquele momento que antecede o sono da nossa criança apresentemos Jesus para ela com a emoção com o equilíbrio com carinho tudo isso vai ajudando esse processo porque na verdade aquele espírito vai ouvir e o outro que está também olha o trabalho lindíssimo da cooperação estamos então queridos aqui nas ondas fraternas da Rádio Rio de Janeiro nesse espaço que é o espaço de estudo das obras de André Luiz estamos estudando o livro Evolução em Dois Mundos que o próprio André Luiz editou através dos médiuns Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira estamos no capítulo 15 que fala sobre vampirismo espiritual estamos trabalhando o sub-item que ele intitulou Parasitismo e Reencarnação e aí a gente viu a importância desse trabalho de evangelização mesmo de evangelização dessa criança vai a casa espírita vai sim ele pode ir a casa espírita e a evangelização na casa espírita nesse momento que o programa é gravado a gente está tendo a evangelização online de excelência várias casas de espírito oferecendo isso aos seus pimpores às criancinhas e isso deve ser levado a sério essa evangelização regular que aí alguém pode falar mas eu faço isso no meu dia a dia excelente com certeza é tarefa de educação é tarefa dos pais mas a gente observa que naquela naquela meia horinha naqueles 20 minutos o 15 que a criancinha para para ver a evangelização da casa espírita ela na verdade ela vai entrar em sintonia com outra ambiência espiritual diferente daquela evangelização que a gente faz normalmente no próprio lar então é a casa espírita que vai entrando dentro da sua casa na sua atmosfera na sua psicosfera espiritual e vamos pensar só o outro espírito não está ligado então ele também pela própria ligação ele vai começando a ser evangelizado igualmente ora os recursos muito bons né que beleza é isso gente que é nesse momento em que estamos fazendo nossos cursos assistindo a reuniões ouvindo a rádio Rio de Janeiro com mais assiduidade porque muitos de nós estamos em home office estamos em nossas casas essa possibilidade a gente não tem noção de como estamos ajudando a melhorar essas mentes essas mentes ociosas essas mentes que se sentem lesadas em qualquer aspecto né pela nossa pela nossa ação pela nossa imprevidência pela nossa dificuldade pela nossa inferioridade ainda é um grande trabalho de ajuda e de ajuste para nós encarnados e para os desencarnados também então é só a gente pensar nisso e vermos a necessidade da nossa adesão a esses projetos a nossa colaboração para que esses projetos continuem alguns de nós temos falado assim é caminho sem volta a partir daí a gente vai ter me permite a expressão né as reuniões espíritas híbridas sempre né é o presencial que se está com saudade tudo isso mas também online online e se o objetivo é a expansão é a divulgação da ideia espírita a gente sabe que se está divulgando muito mais né é por muito mais recurso com muito mais variedade e continua então André Luiz a falar desse caso do reencarnante que está sendo ali é obsidiado assediado por esse companheiro que estavam no processo de simbiose ou de vampirismo né esse processo de parasitismo na vida espiritual ele fala assim desenvolve-se então a meninice cresce reinstrui-se e retorna a juvenilidade das energias físicas padecendo porém a influência constante dos assediantes até que frequentemente por intermédio de uniões conjugais em que a aprovação emoldura o amor ou em circunstâncias difíceis do destino lhes ofereça novo corpo na terra para que como filhos do seu sangue e do seu coração lhes devolva em moeda de renúncia os bens que lhes deve desde o passado próximo ou remoto é belíssimo esse texto né então estava lá o processo da obsessão o assédio às vezes desde a meninice mas esse espírito está se instruindo e aí a importância também da ambiência doméstica atenuando atenuando esse processo os vamos dizer assim as consequências os males né os os miasmas que estão ali dentro dessa dessa relação então tem a proteção da ambiência doméstica mas a criatura se sentirá um tanto inadaptada ela não estará muito bem e ela vai crescendo ela vai crescendo e vem a juventude e vem a juventude e aí através ou da união conjugal é em que vem sobrevém a gravidez né e vem aquela criança ou muitas vezes até gente em outros processos como o da adoção ele vai ter aquela criatura como o seu querido como o seu amado né ele fala aqui é sangue como o filho do sangue o filho do seu coração ele vai querer e aí é a hora que ele vai devolver em renúncia em amor tudo aquilo que ele deve é a questão da paternidade é a questão da maternidade né em que na verdade é uma tarefa que vai exigir dedicação renúncia sacrifícios e é a forma esse amor que o meu diz Pedro que cobra a multidão de pecados e aí já chegou vai ser o queridinho eu sempre brinco o Guti Guti o querido né de papai de mamãe né vai receber todo o bem todo o bem e naquela naquele momento lá pela adolescência em que o espírito se apresenta quase sempre tal qual ele é eu sempre falo não dá pra jogar fora porque já foi construído um elo um laço de amor e se for ajudado gente pela ideia de Deus pelo evangelho de Jesus ah gente isso esse mal né vai ter muito mais facilidade de ser dissolvido e André Luiz então encerra esse item parasitismo e encarnação assim em tais fatos vamos anotar situações quase idênticas as que são provocadas pelos parasitas heterogênicos portanto se os adversários do espírito reencarnado são em maior número atuam muito deles afeição dos tripanossomas tomando os filhos de suas vítimas e afins deles próprios por hospedeiros intermediários das formas pensamentos deploráveis que arremessam de si alcançando em seguida a mente dos pais ou hospedeiros definitivos a inocular-lhes perigosos fluidos sutis com que lhes infernizam as almas muitas vezes até a ocasião da própria morte aqui é um outro aspecto porque muitas vezes a nossa questão não é com um só ou às vezes é até com um só mas vários vamos dizer assim né compram aquela briga entre aspas né e aí a criatura é muito assediada muito assediada e aqueles espíritos muitas vezes eles vão atrair eles vão eles vão atuar através de outros e esse tem que ser o cuidado gente nas nossas relações familiares quantas vezes um espírito não podendo nos atingir diretamente em função de algumas circunstâncias ele vai envolver um parente um parente e aí aquele parente vai falar alguma coisa vai fazer alguma coisa para que para que a gente permaneça naquela faixa do ódio da indiferença né rompendo o que é necessário o que é bom olha o cuidado que a gente tem que ter então a gente pode ouvir a gente pode até chorar né porque muitas vezes as expressões são tristes são tristes mas tendo a consciência que não é aquela pessoa em si é alguém é alguém que está falando através dela e aí a gente vai brigar com esse alguém vai exorcizar vai de retro não gente a gente vai pedir a Jesus né que possa é ajudar aquele companheiro a entender que existe algo melhor que o ódio que o amor o perdão a tolerância o entendimento é um curso de capacitação espiritual e capacitação para que gente para o melhor para essa felicidade que é a resultante da adesão do espírito a lei de Deus então ao invés de se olhar como ofensa se tomar pela questão pessoal que a gente possa entender esses momentos de agressões esses momentos da má palavra do mau gesto que a gente possa entender como uma grande oportunidade para que brote em nós o melhor as flores do silêncio da piedade da oração da ação dignificante do agradar o outro oferecendo para o outro aquilo que nós temos de bom mesmo de forma sacrificial na certeza de que receberemos centuplicados porque como diz a nossa Joana Dark Deus não está pobre de misericórdia então que a gente possa se sentir sempre banhado nesse oceano de amor de paz na bondade divina muita paz A Rádio Rio de Janeiro apresentou Programa Estudo das Obras de André Luiz A Rอ Sfur É A Rú